Bom dia, boa tarde, muito boa noite, ALEC22 na área, tudo bem com vocês? Pessoal, vídeo de hoje, minério carregado, passando pelo Pátio de Santa Rosa, tá? Locomotiva líder do trem, ES44ACI, número 7521, e a locomotiva comandada era uma ESD70LC, tá? Eu postei recentemente um vídeo desse trem com a formação das locomotivas invertido, tá? Era a ESD70LC, que estava liderando o trem, e a ES44I, que estava de comandada, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição, para quem não viu e quiser ver, beleza? É uma das recentes locomotivas que a MRS recebeu e colocou em operação, beleza, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo aí, um forte abraço, até o próximo trem! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá.